Vamos até Paranaíba agora? Porque por lá a nova mesa diretora da Câmara de Paranaíba toma posse. O vereador Edmar Piri Júnior assume como presidente pela segunda vez. Alex Santos tem as informações. A nova mesa diretora da Câmara de Paranaíba tomou posse na manhã da última terça-feira no plenário José Age. O vereador Edmar Piri Júnior assume como presidente pela segunda vez. Para a vice-presidência, Gilson Santana de Araújo foi o escolhido. O primeiro secretário será Lúcio Freitas e o segundo secretário, Marcos Henrique de Camargo Silva. Gilson Santana ocupa o cargo que era de Marcos Carenga. Lúcio hoje é sucessor no cargo que antes era ocupado pelo vereador Fernando Castro e Marcos Carenga ocupa a cadeira deixada por Keni Queiroz. A votação para escolha da nova composição aconteceu durante a sessão ordinária realizada no dia 11 de julho de 2022. O mandato da nova mesa diretora à frente dos trabalhos legislativos vai até o final de 2024. A Casa terá à disposição neste ano um orçamento de R$ 9 milhões do orçamento do Poder Executivo Municipal para a realização das despesas aprovadas no respectivo orçamento da Câmara. A Casa terá à disposição do Poder Executivo Municipal